Bom dia, gente! Bom dia, gente! Vamos iniciar hoje, então, a nossa segunda aula de história, dando continuidade na aula anterior, em que Getúlio Vargas vai fazer uma revolução no país e vai tomar o poder da República. Ah, vocês lembram disso? Eu venho, então, hoje ver um pouquinho desse início da presidência com Getúlio Vargas no poder. Pega e coloca os slides aqui para a gente seguir. Então, é o capítulo 6 do nosso livro de história, Ascensão de Vargas ao poder. Então, assim que ele toma o poder, ele vai administrar à República um governo provisório. Ele não vai já de cara se eleger presidente, não. Ele vai, ali, seguir um governo provisório, até que tenha uma eleição, até que ele se organize ali no poder, para que exista uma eleição. Bom? O Getúlio Vargas, ele ficou bastante famoso, principalmente, por causa de algumas leis trabalhistas que ele fez, que ele criou. Isso nós vamos ver ainda no primeiro capítulo. Então, só vou dar uma pequena introdução para vocês. E aí, na primeira página do capítulo, comentam um pouco dessa situação hoje no Brasil. que todas as leis trabalhistas, todas as lutas, né, que a gente viu, as greves, que geraram, então, essas leis, aos poucos, no decorrer dos anos, aqui mais na atualidade, a gente vai percebendo que o povo vai começar a perder essas leis. Os novos governos, os novos presidentes, aqui da nossa atualidade, vão tirar um pouquinho disso. e, né, como a gente viu, há uns dois anos atrás, mais ou menos, uma nova lei trabalhista que foi formada e diminui bastante os direitos do trabalhador e que vai aí flexibilizar bastante, né, dando um pouquinho mais de direito, dando um pouquinho mais de vantagem para aquele que emprega, para o empresário, né. E, infelizmente, isso está acontecendo na nossa atualidade. Toda aquela luta do povo, a luta do trabalhador, as leis que foram feitas em cima disso para favorecer o trabalhador, né, está, aos poucos, sendo tirado. Nesse ano que passou agora, a gente viu a nova reforma da Previdência e também tira vários direitos aí da apresentadoria do trabalhador. Então, infelizmente, algumas coisas já estão sendo transformadas e a gente está regredindo, né. Então, toda aquela luta, tudo aquilo que a gente conquistou, o trabalhador conquistou, alguns governantes agora, da atualidade, estão tirando. Então, é bom a gente entender o que está acontecendo hoje também. Tem até uma charge aqui no próximo slide que brinca um pouco com essa situação triste, infelizmente, tá. Aí a CLT, que é a carteira de trabalho, onde segue todas as regras, as leis trabalhistas que beneficiam o povo, né, conversando ali, falando com Getúlio Vargas, que é considerado o pai dessas leis trabalhistas, porque é ele que criou, né. E aí a CLT, falando lá no céu, pra Getúlio, que ele já faleceu, tá, gente. Então, foi tido. Olha lá. Conseguiram, pai, quer dizer, conseguiram me matar aqui. Também fui no céu, também morri. Conseguiram matar a CLT, as leis trabalhistas. Aí, com uma charge também, assim, faz a gente pensar, faz a gente refletir o que que tá acontecendo na nossa atualidade. Aí, a gente tá perdendo nossos direitos. E aí, então, os governantes da atualidade conseguiram matar grande parte aí dos direitos trabalhistas. E aí, como eu disse pra vocês, nós vamos entrar lá na época mais ou menos de 1930 a 34, que foi o governo provisório, em que Getúlio Vargas ficou no poder, né, com a ideia do quê? De melhorar a situação do país, tentar sair daquela crise, né, no capítulo anterior a gente viu a crise de 29, né, nos Estados Unidos, que atinge o Brasil. Então, o Brasil está numa crise ainda. E ele vai tentar tirar o Brasil dessa crise, vai tentar apaziguar a situação das greves dos trabalhadores, vai tentar fazer um meio de campo entre a elite brasileira, né, os empresários, o banqueiro, e o trabalhador. Então, ele vai tentar aí fasticar toda essa situação. Então, favorecendo os dois lados pra tentar equilibrar a economia, a política do Brasil da época. Ok? Então, essa aí é a primeira fase que eu falei pra vocês é o governo provisório, tá bom? O que que ele vai fazer de primeiro momento? Esse governo provisório, ele vai tirar do poder todos aqueles governantes, chefes de Estado, né, né, os líderes das câmaras municipais, as assembleias legislativas, ele vai tirar todo esse poder que tava já dentro daquela fase do cataclete e ele vai nomear pessoas de sua confiança. Alguns civis, alguns militares, alguns até penentes daquela revolução que teve o penitista que a gente viu também. Então, vai colocar no poder pessoas de sua confiança, pessoas que ele gostava, conhecia. Então, vai ser um governo que o presidente Getúlio Vargas vai estar ali cercado de pessoas de confiança e que ele colocou no poder. Então, nesse momento, ainda não existe uma democracia, certo? Ele vai tentar aí organizar o país de acordo com as suas ideias e suas regras. O Getúlio Vargas continua com aquela questão lá do governo de Taubaté, do convênio de Taubaté que a gente viu que era a valorização do café. Ele vai tentar valorizar o café porque, lembrando da crise, o preço do café caiu muito, os fazendeiros estão na crise, o Brasil tá na crise. O que ele vai fazer? Ele vai comprar grande parte da produção de café, vai queimar tudo e vai começar tudo de novo. Ou seja, até que se consiga uma grande quantidade de café pra se vender, começar de novo, vai um tempo. E, então, o café fica meio escasso no mercado. Faz com que isso suba o preço do café. Não só aqui, mas pro exterior também. Então, ele vai, primeira coisa, valorizar o preço do café dessa maneira. Pra aí, gerar mais economia dentro do Brasil. Ele também vai proibir novas áreas de plantio de café. E, se tiver muito café sobrando, o preço é automaticamente caro. Então, ele vai equilibrar essa plantação de café, já foi no limite nisso. E também vai incentivar a plantação de outras coisas, como o algodão, o açúcar, novamente, o cacau, que são coisas que a terra e o Brasil clima favorecem. Ele vai incentivar a plantação de novas coisas pra tentar mesmo levantar a economia. Então, ele vai criando criando medidas que, sim, vai melhorar a situação do país aos poucos. Certo? Em fevereiro de 32, dois anos já, ele vai incentivar a, vamos dizer assim, a constituição, a criação de uma nova constituição e vai incentivar eleição, tá? Ele vai tentar colocar aí o voto feminino, vai pôr o voto feminino, o voto secreto, isso é muito importante, porque até então o que a gente viu era o voto do cabesto, ele voto aberto, todo mundo sabia em quem você estava votando. Então, era facilmente manipulado, né? Os coronéis, eles manipulavam, as pessoas compravam os votos assim, abertamente, voto fraudulento, que é o Luiz. Então, Getúlio Vargas vai colocar o quê? O voto secreto. E isso é bastante importante, e tá até hoje. Certo? Então, ele vai tentar organizar essa política de uma maneira que o povo participe um pouco mais, de uma democracia um pouquinho mais aberta, e vai aí tentar montar uma nova Constituição, um novo conjunto de leis para o país que favoreça, né, os dois lados, que dê um equilíbrio aí para essa nação que estava muito desequilibrada, em que o povo estava amigas, tá? E a elite no poder aí por muito tempo, fazendo o que bem entendemos. Pessoal, o que vocês não conseguirem entender da aula, depois a gente vai conversando, tá bom? E vão perguntar. Conforme tudo isso tá acontecendo, o Jaquilio Vargas fazendo esse meio de campo que eu falei pra vocês, ele toma o poder, né, numa revolução, aquele que perdeu o poder, aquele que foi tirado da política por Jaquilio Vargas, aquela elite política que tinha antes, perdeu tudo com essa revolução de Jaquilio Vargas, eles não vão ficar quietos, eles não vão simplesmente cruzar o braço a perder o poder político, vou ficar quietos. Não, eles vão tentar recuperar esse poder político, eles vão, de alguma forma, tentar diminuir o poder do Jaquilio Vargas, eles vão tentar entrar de novo dentro da política. ou eles vão começar a exigir, né, um grupo aí de pessoas, vão tentar exigir de Jaquilio Vargas que eles façam uma constituição que favoreçam eles e que coloquem eles de volta, de alguma forma, dentro da política de novo. E eles ameaçam que se Jaquilio Vargas não fizeram essa constituição que favoreçam uma constituição, eles vão tentar separar o Estado de São Paulo e do Brasil. certo? Então, eles vão tentar o quê? Ganhar um poder político. Se não conseguir, eles vão tentar separar o Estado de São Paulo do Brasil, criando ali um país só pra eles, que seria o Estado de São Paulo. É claro que Jaquilio não vai fazer o que eles estão pedindo, não vai aceitar assim, e vai acontecer o quê? Jaquilio Vargas vai reunir suas trocas, essas pessoas vão também reunir, né, ali, militares, soldados que estão a favor dele e vai acontecer uma guerra civil dentro do Brasil, uma guerra mesmo que luta para nada no Estado de São Paulo. Agora, aqui aqui na nossa região teve bastante dessa guerra, principalmente na cidade de Tapira, ali naquelas de Vidas de Minas Gerais, teve bastante conflito a mão. demorou esse conflito, passou alguns anos até, né, porém, Jaquilio Vargas acaba vencendo essa guerra, tá? Por mais que ele vença essa guerra, os que eram contra ele, os outros líderes do outro lado, eles vão ser odiados, vão ser perseguidos, vão fugir, mas por mais que o Jaquilio Vargas vença, ele vai sim criar uma Constituição, tá? Porque já era uma ideia de criar Constituição, só que o planejamento do Jaquilio Vargas era começar esse planejamento de Constituição só em 1933, um ano depois disso. Já tinha esse plano de organizar pessoas para criar essa lei. Só que os rivais, aqueles que perderam poder, queriam participar dessa elaboração de leis. O Jaquilio não é permitido, tá bom? Então, a Revolução Constitucionalista de 1932 foi pessoas que perderam o poder político, conforme o Jaquilio Vargas ele, e vai tentar colocar uma Constituição conjunto de leis que favoreçam eles e eles tentam de novo tentar tentam arrumar o suco em relatoria. eles tentam buscar novos poderes políticos depois de ser Deus. Certo? Vamos lá. Então, depois de tudo isso, vai sim acontecer essa elaboração da Constituição. Onde é que ele vai? Ele vai montar um grupo de pessoas que se aconfriou, tá? Vai constituir essa Assembleia Nacional para criar esse conjunto de leis. em 1934, essas leis começam a funcionar, vão para em vigor. A maioria desse conjunto de leis vai favorecer o trabalhador. Por quê? Porque o Jaquilio Vargas na crise que está no país, ele não vai querer mais lidar com a situação de greve, porque isso só vai piorar a situação de formato. Ele vai tentar fazer de uma forma que agrade o trabalhador para que ele trabalhe ali um pouco mais feliz, que eu entende, e que o seu serviço renda, e que o Brasil cresça e desenvolva. Então, algumas das leis que ele vai colocar em prática é o salário mínimo. Ele vai exigir por lei que o trabalhador tenha um salário mínimo. Porque na época o empresário ele pagava o que ele queria para o trabalhador. Qualquer salário. Quanto ele quisesse. Ninguém estipulava ali um salário. Então, o que ele queria ele pagava o mínimo possível. Porém, o Jaquilio Vargas vai colocar não, salário mínimo, vamos dar um exemplo, é mil reais, mais ou menos que a luz. Então, o trabalhador não vai poder ganhar menos que isso. Esse é o mínimo do salário que ele vai poder ganhar, é daí para mais. Então, vai estabelecer o salário mínimo. vai colocar numa jornada de trabalho de oito horas diário. Porque antes o trabalhador trabalhava quatorze, quinze, dezesseis horas por dia. Mas o Jaquilio Vargas vai falar que não, o trabalhador vai trabalhar só oito horas diário. E o salário vai ter que continuar assim, sem o mínimo. Vai estabelecer férias, que não existia férias no máximo. Você tinha que trabalhar o ano todo, sem descanso nenhum. E se você fica, ah, não aguento, vou trabalhar, essa semana não vou trabalhar, então você não vai ganhar. É assim. Então, o que ele vai colocar? As férias de trinta dias e você vai ganhar o seu salário mesmo estando em casa, né? Que seriam as férias. Vai colocar também o distanço semanal. Por quê? Se você não trabalhasse sábado e domingo ia ser descartado do seu salário esses dias, você não ia ganhar referente a ele. Nessas novas leis você pode descansar o sábado e domingo e o salário se manter. Outra coisa, ele vai proibir o salário nocuro, né, até os 16 anos de idade. Então, entre 14 e 16 anos podia trabalhar, sim, porém, só durante o dia. E menores de 18 anos e mulheres não poderiam também trabalhar em indústrias insaludes. Que seriam locais que poderiam ser contaminados, haveria ali alguma doença, alguma infecção, obviamente por causa do trabalho. Então, isso é insalúdia, não poderiam trabalhar mulheres em menores de 18 anos. Então, foram várias leis aí que favorecer o mesmo trabalhador, que ajudou bastante o povo. Parece coisa simples a gente vendo hoje porque a gente acostumou com isso. Mas, para a época, foi uma coisa muito boa, que mudou muito a vida do trabalhador para melhor. Então, aí a gente vê algumas coisas na imagem que alguns críticos a de Atulio Vargas, né, alguns falavam, poxa, ele vai, toma o poder e fica fazendo o que quer, controla o que quer e críticos leis e tinha gente que não estava muito gostando disso, não estava muito a favor, tá? E ele fala assim, não, eu não vou ficar no poder por muito tempo, essa é a fala dele. Eu vou ficar só até dar uma organizada e agora eu vou abrir as eleições para vir um presidente, né, eu só estava tentando tirar o Brasil do buraco e agora que eu estou conseguindo aí fazer um trabalho legal, eu vou abrir as eleições. E aí, então, em 34, ele vai sim, né, falar, olha, nós vamos ter os candidatos, a partir de agora a população vai votar, vai ter democracia, todo mundo vai participar da política, todo mundo vai ter direito a falar o que pensa e vai escolher o presidente. Só que isso, gente, vai acontecer numa segunda eleição. A primeira, agora, como é tudo muito novo, a gente vai fazer um teste, nós vamos primeiro fazer uma eleição em que só aqui os políticos internos vão votar, né, para a gente ver se vai dar certo essa questão ali de votação. Então, a primeira eleição só vai votar os políticos. E quem são os políticos da época? Aqueles que foram nomeados pelo Getúlio Vargas. Então, os políticos ali eram todos apoiadores de Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas vai concorrer, vai ser um dos candidatos. Então, todo mundo ali dentro vai votar para quem? Para Getúlio. Certo? Então, ele vai, claro, com muita obviedade, ele vai ganhar essas eleições. Certo? Isso aí já era todo um plano, já era calculado. Então, existe aí essa imagem para mostrar isso, né? Poxa, fez o povo de palhaço, né? Falou tudo de tanta democracia e falou de tanta coisa e por fim não aconteceu nada disso. Ele praticamente se elegeu de novo. Aí, isso que vai acontecendo aí. Então, o Getúlio Vargas ele era muito político, né? E ele dava um jeito de ser populista. Ele queria agradar todo mundo da maneira que dava e se manter no poder. Aí, ele ia fazendo de arte imã e ninguém, né? A maioria ele não percebia que ele estava com essas ideias já. Tava a impressão que era ah, era consequência e perguntando. Não, era tudo muito planejado. Bom? Então, a ideia dele era sim se manter no poder a qualquer coisa. Bom? Aí, a gente vai ver o Getúlio Vargas entre dois partidos políticos que vão surgir. Tá? Na ideia dele, ele ia governar ali sozinho e boa. Não imaginava que iam ser formados aí pela população partidos políticos que iam ser contra ele. Tá? Então, ele vai ter que fazer alguma coisa para controlar essa situação também. Tá? Ele vai fazer de tudo para se manter no poder. Isso precisa ficar claro pra você. Tá bom? Então, o que tá acontecendo no cenário mundial? O que tá acontecendo no mundo que vai afetar o Brasil nesse momento e nessa situação política? No mundo tá acontecendo revolução russa com o socialismo, comunismo. Tá acontecendo lá na Alemanha, na Itália, em países da Europa, partidos políticos que vão lutar contra a crise, vão lutar contra o socialismo. Lá na Alemanha, o nazismo com Hitler. Lá na Itália, o fascismo com Mussolini. Então, são partidos políticos que estão surgindo para que o comunismo não se espalhe. Tá bom? Que a ideia comunista é qual? a gente já viu lá na aula passada que eram aquelas ideias socialistas, comunistas. Depois a gente pode ver um pouquinho mais a diferença dos dois. E são parecidos, mas não é a mesma coisa. Tá bom? Então, quais eram as ideias principais? Que o povo, o trabalhador, a classe operária, eles tomassem o poder, eles governassem o país para que todos tivessem os mesmos direitos que os trabalhadores tinham. Então, eles iam tentar fazer uma comunidade, um país mais igualitário. Tá? Então, o trabalhador no poder da presidência, tá? Que ia, então, pegar todos os bens dos mais ricos, ia ficar sob o controle do Estado, e o Estado ia dividir tudo em partes iguais ali. Então, todo o lucro do Brasil inteiro ia para a mão dos trabalhadores que depois iam dividir tudo isso em educação, em saúde, em segurança, em infraestrutura, em alimentação, ia dividir para todo o povo. Eles tinham a ideia do quê? De que essa coisa de muito rico, muito pobre, passando pobre, não deveria existir. Deveria ter o quê? Uma sociedade um pouquinho mais justa para todo mundo. Essa era a ideia principal que chegou aqui no Brasil e os trabalhadores queriam. Só que para quem estava no poder, para a Getúlio Vargas, para aqueles políticos que estavam ali, para os empresários, os banqueiros, isso jamais poderia acontecer, porque eles iam perder o poder por completo. E todos os bens e todas as riquezas que eles tinham, eles iam ter que entregar para o Estado, para o governo, para o governo usar aquilo e dividir depois o lucro com todos os trabalhadores. Isso para eles era inviável, eles não podiam deixar isso acontecer jamais. Então, o que eles vão fazer? Eles vão criar um partido político aqui no Brasil chamado Ação Integralista Brasileira, A e B. Então, esse partido político foi ali, foi armado com o seu líder, o Clínio Salgado, eles vão fazer o quê? Não, a gente também não pode deixar o comunismo chegar aqui no Brasil. A gente tem que fazer igual a Alemanha e a Itália estão fazendo. Vamos criar um partido político, vamos colocar aqui no poder alguém que tenha um poder tão grande, tão autoritário, que não vai deixar o comunismo entrar, não vai deixar os trabalhadores tomarem o poder. Então, eles vão fazer de todas as maneiras, vão tentar conquistar toda a população do Brasil de que o comunismo é muito ruim, que o comunismo só vai trazer miséria, só vai trazer desgraça, só vai trazer coisas que vai acabar com o país. Então, a ideia lançada para o povo através de revistas, jornais, televisão, é de que o comunismo é muito ruim e o povo começa a acreditar nisso. E o Jatulio Vargas vai apoiar esse partido político que é contra o comunismo, tem ideias fascistas de poder autoritário, vão tentar acabar com a democracia. E é isso, o fascismo quer acabar com a democracia, que ainda está surgindo no Brasil, ainda não existe uma democracia e eles já estão querendo acabar com essa ideia de democracia. Então, eles vão fazer o quê? Não, a gente precisa ter um poder totalitário, racista, em que o líder vai comandar com o exército, vai ser contra qualquer um que tem ideias comunistas, que vai perseguir essas pessoas, que vai acabar com esse comunismo, que é muito ruim. Então, eles vão vender a ideia de que o comunismo vai ser muito ruim para a população e que só vai trazer no velho. E que o totalitarismo e um líder forte no poder vai salvar vai salvar o país do comunismo, vai salvar o Brasil dessa coisa horrível que eles estão tentando trazer lá da Revolução Russa e todas essas ideias dos trabalhadores com ideias socialistas, comunistas, isso tem que acabar. Então, eles vão entrando com essas ideias, essas jogadinhas políticas aí, convencendo o povo de que o totalitarismo, o fascismo, ia ser a salvação do país. Já aqueles, né, que tinham ideias comunistas, tinham ideias socialistas, achavam que o povo operário precisava estar no poder e essa situação precisava ser mudada, eles também criaram um partido político, tá, que a gente vai ver aqui no próximo slide, que é a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Esse partido político, então, tinha ideia socialista, eles queriam sim enfrentar o socialismo no Brasil de alguma forma, mas que, gente, era muito difícil isso, né, tirar os outros países de poder, todo aquele exército, toda aquela riqueza, tirar, né, o trabalhador ali não tinha, né, essa força, mas eles tentaram sim, inventaram esse partido político, eles tentaram, né, trazer o máximo de pessoas possível para dentro dessa organização socialista, muitos trabalhadores ajudaram, esse partido político cresceu rapidamente, com ideias de que o Brasil tinha que ser mais igualitário, que o Brasil tinha que dividir sim os bens, que o trabalhador tinha que estar no poder, tinha que ter mais direitos, tinha que ter, né, aí uma situação melhor para todo mundo. Essas ideias cresceram muito, e Getúlio Vargas, junto com A e B, vão tentar destruir esse partido político. Então, Getúlio Vargas, pergunta a primeira coisa, então, fazendo a cabeça do povo que esse partido era ruim, que era comunista, que ia trazer miséria, coloca esse partido na ilegalidade. Então, ele vai falar, não, esse partido político não pode existir, ele só vai trazer um mal para o Brasil. Então, eles começam a perseguir esses membros desse partido político, eles começam mesmo a torturar essas pessoas, vão até matar algumas pessoas, que insistem com essas ideias socialistas. E o Brasil, a maioria do povo brasileiro, não tinha noção do que estava acontecendo, não sabia a verdade. Eles veem Getúlio Vargas ali ajudando o trabalhador, colocando leis que favorecem o trabalhador, fazendo coisas boas para o país. Então, tudo que Getúlio Vargas vai falar, o povo vai acreditar. Então, eles falam, poxa, você está fazendo tanta coisa boa, ele não está enganando a gente, não está mentindo para a gente. O povo começa a acreditar que o socialismo e o comunismo é muito ruim mesmo e isso precisa acabar. Então, o próprio povo acaba denunciando, se conhece alguém com ideia socialista, liga lá, olha aqui, meu vizinho, olha aqui, está acontecendo uma coisa ali, o povo começa, então, a ficar cada vez mais do lado de Getúlio Vargas contra esse partido político comunista. E essa ideia de que o comunismo é ruim, existe até hoje. tá? Então, isso, os próximos governantes, todos aí, acabaram comprando essa ideia e continuando fazendo a cabeça do povo que o comunismo é ruim. Por quê? Porque se o comunismo ganha grande poder, eles vão ter poder. Quando eles falam que o comunismo é ruim, então, o povo acredita e eu continuo no poder. Era essa a ideia. Bom? Então, aí, esse partido comunista, a NL com ideias comunistas, eles vão ser perseguidos, eles vão tentar, assim, de alguma forma colocar o comunismo, mas não vão conseguir. Eles são muito fracos em relação ao poder da presidência e o Getúlio Vargas vai ensinar que eles comprem. Tá? Então, eles vão entrar em estado de sítio que é essa situação na hora. Olha, agora não tem mais esse negócio de liberdade total, não. Se a gente perceber que você tem ideia socialista, nós vamos te prender, sim, por causa das suas ideias. Você não tem mais liberdade de expressão, você não tem mais liberdade de ideia. Você tem que seguir o que o governo quer. Tem que fazer exatamente o que é tudo humano. Se você tem ideia socialista, nós vamos te prender, nós vamos te perseguir, nós vamos te torturar e se precisar, nós vamos te matar. Você vai ter que se vilar. Tá? Então, começa essa percepção dentro do Brasil e o povo todo acredita, a maioria acredita que o comunismo é ruim, sim. O Getúlio Vargas está fazendo o melhor para o país e está acabando com esse povo que quer destruir o país. Tá? O que mais que vai acontecer, então? Para que o Getúlio Vargas se mantenha no poder, o que ele vai fazer? Olha, gente, olha o povo brasileiro. O comunismo está aí, está tentando entrar. o que vai precisar? Eu vou precisar ficar no poder quanto tempo for preciso para impedir o comunismo de chegar aqui. Se eu ficar no poder, se eu ficar aqui forte, eu vou lutar pelo país e não vou deixar o comunismo entrar. Era a fala dele e o povo todo apoiando. Então, o que ele vai fazer? Então, vamos acabar com esse negócio de novas eleições, porque de repente uma nova eleição aí, algum político com ideias comunistas pode ganhar essa eleição, então é bom, a gente nem arriscar a sua eleição, então vamos acabar com tudo isso, eu vou ficar no poder até conseguir organizar esse país. Então, ele vai entrar como um indicador, ele vai indicar todas as regras e vai perseguir todos aqueles que não acreditam ele e não querem que ele tenha um poder. Vai perseguir todos aqueles que têm ideias contrárias. E essa nova era, então, de Equipo e Vargas, um poder totalitário, a gente vai chamar de Era Vargas, tá? E ele dá o nome do quê? De Estado Unido. Então, um novo país, novas regras, com o totalitarismo de Equipo e Vargas, vai ter o nome de Estado Unido. Tá? Aí, na próxima aula, a gente vai ver essa sequência de como foi o Estado Unido, como foi esse governo, como foi o país. Você vai ver na próxima aula. Depois, vocês vão fazer para mim as atividades da página 57 do livro, que é sobre esse assunto, então, dessa tomada do poder de Equipo e Vargas, como ele guiou todo o país, as constituições que ele fez, como ele lidou com tudo que estava acontecendo. As dúvidas vão sendo tiradas pelo WhatsApp, ali, do nosso truquinho, quem quiser perguntar no problema e a gente vai aí se ajudando e eu vou ajudando vocês também com qualquer dúvida. Bom? Então, gente, é isso. Quando a gente se vê de novo, eu volto aí com a aula de geografia. Bom? Beijinho, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.